Olá, segundo ano! Bom dia, boa tarde! Vamos para a nossa aula de ciências? Então, nossa aula de ciência hoje nós iremos falar sobre os animais nocivos. Você já ouviu falar essa expressão? Você sabe o que é? O que será que esse animalzinho aqui na frente, ele mostra pra gente? Será que é uma coisa boa? Será que é algo que nos faz mal? Vamos descobrir? Você vai precisar só do seu livro de ciências, abri-lo lá na página 30 e depois na 31, tá bom? Bom, a página 30 é a seguinte, olha lá. Animais nocivos. Analise a cena abaixo. O que a gente consegue ver nessa cena, segundo ano? Tem animais, tem lixo, né? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre os seguintes questionamentos. O que você percebe nessa cena mostrada? A gente consegue ver o que? A gente consegue ver lixo, sujeira, barata, rato, carrapatos, pulgas, né? Moscas, né? Você acha, então, que os animais dessa imagem podem representar algum perigo para a nossa saúde? Então, o que você acha? O rato, a barata, a pulga, o carrapato, enfim. Elas podem trazer algo bom ou algo ruim para a nossa vida. Bom, esses animais, eles são animais nocivos. Eles trazem algo prejudicial, tá bom? Isso que quer dizer animais nocivos. É algo que nos traz prejuízo, algo ruim. Vamos fazer a leitura desse pedacinho aqui, ó, aqui embaixo. Alguns animais prejudicam o homem transmitindo doenças ou causando outros donos, como a destruição de lavouros ou injeção de veneno por meio de sua picada. Esses animais são considerados animais nocivos. Então, todo animal nocivo, ele traz um prejuízo, uma doença, um veneno, destruir alguma coisa, alguma lavoura, tá bom? Vamos agora para a página seguinte. Dividir em dois pedacinhos para que a gente consiga observar melhor, ler melhor, mais claramente, o conteúdo, tá? Bom, doenças. Baratas, moscas, mosquitos e ratos podem nos transmitir doenças ou sensação de nojo. Eu tenho alguns exemplos. Bom, os ratos. Os ratos, por meio de sua urina, podem contaminar a água com bactérias que transmitem uma doença chamada leptospirose. Então, o rato, ele não é só sinônimo de sujeira, tá? O rato, ele traz uma doença muito séria. A leptospirose é muito, muito séria que a pessoa pode até vir a óbito se, por acaso, pegar essa doença, tá bom? Baratas e moscas. As baratas e moscas podem trazer seres minúsculas através de suas patas ou das suas fezes, causando doenças como a cólera ou várias outras infecções. Então, um exemplo da mosquinha, a mosca está lá voando pela cozinha. Se ela pousar em cima de determinado alimento, ela pode deixar uns ovinhos. Essa é uma coisa que a gente consegue ver a olho nu, ou seja, não vai precisar usar um microscópio pra ver. E aquilo ali são os ovinhos, são as larvinhas dela. Aquele alimento, ele já está contaminado, tá bom? Se você ver alguma coisa acontecendo assim, esse alimento, ele precisa ser descartado. É a mesma coisa com a barata. A barata pode usar as fezes dela, e ali tem algum vírus, alguma coisa, alguma doença que pode ser transmitida pra gente. Então, a barata e a mosca também é um animal nocivo. Agora vamos para os mosquitos, tá bom? Os mosquitos podem transmitir doenças com a sua picada, como a dengue, a zika e a chikungunya. Bom, o mosquito que ele diz aqui é esse bem conhecido, o Aedes aegypti, né? Que ele vai trazer a dengue, a zika, a chikungunya. Então, assim, os mosquitos, eles também transmitem doenças, né? Existem outros tipos de mosquitos, tá? Mas, nosso livro, ele trouxe como exemplo essa parte. Também chegamos aos carrapatos e piolhos. Os carrapatos e os piolhos sugam o sangue dos animais, podendo transmitir, assim, doenças. O carrapato dos animais, né? Então, é muito importante ter essa limpeza desse animal, usar o remédio correto pra que ele não pegue esse... Esses nossos animais de estimação, pra que eles não peguem carrapatos, porque esse carrapato, além de transmitir doença para o cachorro, para o gato, também pode, se picar um ser humano, também pode trazer algo prejudicial, uma doença, tá bom? Assim como os piolhos na cabeça das pessoas. O piolho também faz mal. Ele suga o sangue da cabecinha, tá bom? Então, o piolho também é um animal nocivo que precisa ser exterminado, vamos botar assim. Vamos aqui embaixo. Alguns animais também podem causar prejuízos econômicos na agricultura. A lagarta, o gafanhoto e a formiga são exemplos de animais que podem atacar as plantações, devastando-as. Por quê? Porque esses animais, eles acabam comendo as plantações e assim destruindo aquela plantação, aquele... aquela... a questão da agricultura mesmo, tá bom? Vamos pra segunda parte dessa página. Bom, picadas. Certos animais, como o escorpião, algumas cobras e aranhas, podem injetar o veneno nas suas vítimas, através da sua picada. Por isso, são chamados de peçonhentos. Eles podem intoxicar e até matar uma pessoa. Bom, uma outra parte dos animais nocivos são aqueles animais que transmitem... que picam, que fazem picadas, né? E esses animais, eles podem transmitir veneno, como, por exemplo, a cobra, o escorpião. Esses animais que transmitem, que passam esse veneno através... injetam o seu veneno através da picada, são chamados de animais peçonhentos, tá bom? Um animal peçonhento que pica uma pessoa, a pessoa pode ir a óbito, pode matar a pessoa. Ela precisa fazer o tratamento o mais rápido possível, com o remédio adequado, né? Que determinados institutos eles realizam pra poder tratar. Ou então, ela pode realmente vir a óbito, dependendo do veneno desse animal, tá bom? Algumas dicas para evitar os animais nocivos em nossa casa. Não deixar depósito com água parada, pois é neles que os mosquitos põem seus ovos. Muito importante isso. Então, toda vez que você vê algum cantinho que esteja acumulando água, vai lá, vira de cabeça pra baixo pra não acumular. Porque é lá que os mosquitos, eles vão depositar os ovinhos. E assim eles vão se proliferar, ou seja, vão se reproduzir, vai aumentar a questão desses mosquitos que transmitem doenças, tá bom? Manter a casa limpa. Conservar o lixo ensacado dentro de lixeiras tampadas. Isso é muito importante. O lixo que nossa casa produz, ela precisa estar sempre num saco bem fechado e colocar dentro de uma lixeira com tampa. Assim evita que animais, a barata, o rato, a mosca, ela vá até ali pra se alimentar desses dejetos, desse lixo da nossa casa. Manter os alimentos sempre cobertos pra mosca não pousar, não pra pousar nenhum bichinho ali. Proteger os animais que se alimentam de insetos causadores de doenças como passarinhos, lagartixas, sapos e joaninhos. Não deixar caixa d'água destampada, nem água parada em potes, garrafas e reservatórios. Bom, aqui foram as dicas pra evitar na nossa casa. E são coisas simples, né? Que todo mundo aqui pode fazer. Pode cuidar pra que esses animais, eles não entrem, não tenham contato com a gente e que a gente não possa ficar doente. Animais domésticos como o cão, o gato e o coelho também podem transmitir doença. Por isso é necessário vaciná-los e cuidar da sua higiene. Então é muito importante vacinar o animalzinho que nós temos em casa, pra que ele não passe nenhum tipo de doença pra gente. E também cuidar da higiene, dar banho, manter ele sempre limpinho, tá bom? Bom, agora é com você. Você vai realizar atividades só da página 32, tá bom? E é isso, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que estaremos lá pra atender vocês, tá bom? Segundo ano, tchau, tchau, até a próxima.